Mãe, doutora, tá me ouvindo, doutora Vivian? Sim, Marcos, pode prosseguir. Me corrija se eu estiver errado. Eles não queriam dar o dinheiro pra filha fazer o que quisesse com o dinheiro. Eles deram a vara pra ela pescar. Sim, na verdade, a mãe já tinha alguns boxes e a menina, por sempre estar ali, achou que aquela teria uma solução e o padrasto dela, inclusive, deu o valor pra que ela desse de entrada no box. Olha só um minutinho, por favor, me dá a imagem do motolink aqui em São Paulo. Olha, a guarda municipal faz um trabalho brilhante.